Bom dia, eu quero as coisas mandando aqui, aqui falando com Deus mandando aqui na Almeida Veridade. E agora Deus é sobre danças, e a dança Deus é o Flamengo. Então vamos para a vinheta. O Flamengo é uma organização artística universal, que mistura a música, a guitarra, o canto e a dança, e a percussão cujas origens remontam as culturas hebradicalistas, israelistas, sitanas, os sicanos, povos nômades, humorísticas, com influência árabe e sotaica. A cultura do Flamengo começa a se desenhar por volta do século XV, e é associada principalmente à região da Montalúcia, na Espanha, assim como à Murcia e à Extremadura, e tornou-se muito simples da cultura espanhola. Em 16 de novembro de 2010, o Flamengo foi declarado patrimônio cultural e material, dominado pela Organização Mundial, ou Organização das Nações Unidas, para a Educação, a Ciência e a Cultura. As principais expressões do Flamengo consistem do canto, canto e do acompanhamento de instrumentos de cordas e percussão. Sua instrumentação mais tradicional se dá por acompanhamento do violão ou guitarra, toque, palmas, sapateate, dança, paileira. O Flamengo tem uma, em sua essência, a arte, se improvisar. Os músicos criam novas metodologias, novas harmonias, novos ritmos e novas estruturas em tempo real. No momento em que estão apresentando a música, toda a música que vem da criação ou composição de cada música. Inspirados nos palos, cada palo é uma variação estilística do Flamengo. Uma forma musical com ritmo e harmonia, específicos para cada variação. Cada uma delas com seu código na linguagem para o músico. Para conseguir improvisar em palco, são necessários muitos anos de estudo e de cada código e muito ensaio. Algumas hipóteses apontam que o Flamengo surgiu a partir das práticas culturais e sociais de determinados clubes etnoculturais que ocupavam a Espanha, especialmente na região da Andalúcia e do sul da Espanha. A partir do século VIII até o século XV, muitos detalhes chaves do desenrolar do Flamengo e seu desenvolvimento durante a história, muito provavelmente não foram registrados na história da Espanha. São apontando as inúmeras reações para essas faltas de evidências históricas. Possivelmente os termos turbulentos associados às perseguições político-reliciosas ocasionadas pela Inquisição Espanhola, impostos aos povos envolvidos na formação da cultura flamengo. Tais como os realistas, moros, os sicanos, possam ter gerado, entre outras consequências, o apacamento deliberado ou não de registros históricos, como forma de exclusão simbólica. Em períodos diversos da história, foi nessa situação social e econômica vulnerável que as culturas músicas de suteus, moros, principalmente cães, iniciaram sua função no que se tornaria a forma básica do Flamengo. Chamou atenção a peculiaridade quando o estilo do cantar, sofrido, apontado como a oriunda dos moros que expressavam a sua vida de vício na Andalucía, devido mencionadas perseguições políticas e religiosas. a partir de uma vez, o que é muito bom, eu vou deixar o vídeo por aqui, agradeço que não estejam inscritos, e assistem todos os vídeos ao final, agradeço a todos os inscritos, e se inscreva aqui, se não é inscritos, e assistem todos os vídeos ao final, até o próximo vídeo, eu vou, e... E aí E aí E aí E aí E aí